Eu quero que vocês pensem, uma mulher, o nome de uma mulher, muito, muito, muito foda. Seja assim, espetacular. Maria Gadu, Alcione, Lauri Rio, Maria Inácia, minha avó. Lady Gaga. Iemanjá. Cleópatra, por quê? Carmelita, Frida Kahlo, Fátima, Mata, Tereza de Calcutá, Ana Márcia. Essa atuação da mulher que me envolve, ela se estende, né? Pra além dos quatro elementos. E é por aí mesmo que a gente deve começar essa discussão, né? Pra entender a situação das mulheres no hip hop hoje. As conquistas, os desafios, as lutas todas. A gente tem que entender como é que o machismo e as relações de gênero acontecem na nossa sociedade. Hip hop não é uma parada solta no ar aí. Uma ilha estranha que não dialoga, que não tem nada a ver com o mundo, né? É por aí mesmo que o filha, que não tem nada a ver com o mundo, né? É? The first night is a chilling. Gravidade Mas vai gritar Não chorei